a diferença do crescimento de uma cana não ionizada com uma cana ionizada por aqui vocês notam a formação da cana olha aqui onde ela vai surgindo, os brotos e tal olha aqui para vocês ver a espessura dessa cana e olha a diferença dessa daqui que foi plantada no mesmo dia então é coisa assim que é difícil explicar mas a realidade está aí as raízes dela e o sistema dela de brotação então nós estamos aqui simplesmente fazendo uma experiência aqui na usina, onde nós agradecemos, na usina Delta todos os diretores da usina que nos abriram a porta aqui para que a gente pudesse mostrar essa tecnologia não só para o pessoal da usina no Brasil, mas também como no mundo também porque isso daqui é algo que está acontecendo no meio da agricultura, da bovinicultura, suinicultura, fruticultura então aqui nós vamos ter uma cana bem mais saudável não tem brocas nenhuma ela já sugou todinha a parte dela que produziu ela ela já praticamente ingeriu toda a mãe dela que era exatamente a muda e essa daqui ainda está com as mudas todinha no pé olha aí o que acontece, ela não teve energia nem para absorver a energia da muda dela da que gerou ela, da mãe então eu gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos que estão nos assistindo e o mais importante daqui uns dias nós vamos ver a produtividade dessa cana nas moendas ok, meu nome é José Roberto pesquisa essa tecnologia começamos o plantio dessa cana foi dia 17 de agosto de 2015 e hoje no dia 10 de fevereiro de 2016 nós estamos colhendo o resultado dessa cana ok, muito obrigado pela atenção e hoje no dia 10 de fevereiro de 2016